Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial e hoje eu trouxe aqui para vocês um combo intermediário de giros. Nós vamos realizar tche com reversa em atitude. Vamos lá? Para quem ainda não aprendeu o movimento do tche, o giro do tche isoladamente e o giro do reversa em atitude, se estiver aqui no canal, eu vou deixar um link aqui no card, tá? Para vocês verem. Se não estiver aqui no link é porque não tem ainda. Bom, vamos lá. Como é que eu faço essa transição de um giro para o outro, tá? É um giro que quando a gente está aprendendo, muita gente tem dificuldade. Muitas alunas aqui têm dificuldade de fazer. Por quê? Porque a gente está começando a girar só com a força dos braços, não tem mais aquela trava de joelho, trava de tornozeiro para ajudar um pouquinho no giro. Então, normal que os giros do tche, os giros do carrossel, esses giros que a gente faz somente no braço, sejam um pouco mais difíceis, porque a gente só está usando agora os braços, tá? Mas treinem com calma, com persistência, que vai sair, tá? Tenham paciência. Então, vamos lá. O tche, tá? Na verdade, tche é glamour, gente. Desculpa, errei. É o tche glamour, essa é uma variação do tche, tá? A perna de fora vai cruzar em cima. Então, é como se fosse uma cadeirinha girando, porém, eu cruzo a perna de fora em cima da perna de dentro, tá? Vou girar aqui no tche. E a transição para o próximo giro, eu vou virar só de costas, ó. Viro de costas, abraço a barra. E aí, essa perna que está em cima, ela vai afastar no atitude. E a perna que está atrás também vai afastar no atitude. Só isso, tá? Não esquece de virar para a barra. Para a barra, ok? Vamos lá fazer? Alongo o braço, bem alto. O outro na linha da cintura. Pisei. Iniciei o impulso com a perna de dentro. Abro a perna de fora. E aí, eu vou cruzar em cima. Vamos lá? Piso, abriu. Cruzo, viro. Vamos mais uma? Prepara. Piso, abriu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se gostou, deixa o like. Compartilha com mais pessoas. Vire membro aqui no canal. Se inscreva, ó. Tá um botão do lado do outro aqui embaixo. Veja os benefícios que vocês terão sendo membro do canal. Conta aqui pra mim, numa escala de dificuldade de 0 a 5, que nota você dá pra esse tutorial. O quanto é difícil pra você, né? Uma nota mais alta, mais difícil. Uma nota mais baixa. Mais fácil, mais simples. Tá? E é isso. Compartilha, se inscreve. Deixa o like, deixa aqui no comentário. Se você gostou, tem alguma dificuldade, escrevam e deixem sua notinha aqui também, tá? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.